Vamos lá então com 10 minutos de Nikola Jokic cozinhando na NBA. É o melhor jogador de basquete atualmente? Interrogação. Ele é, rapaziada? O melhor jogador de basquete? O melhor jogador de bola ao sexto? Ele é? Sim, 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 não. Não sei. Não chega a ser. Hoje ele é? Hoje em dia você consegue aceitar mais o estilo de jogo do Jokic ou você ainda é um pouco... A Gabriela eu sei que não gosto. Eu aceito. Ele me aceita o Lakers. Amo ele. Honesto. Mensagem honesta. Não curta a personalidade dele. Meio foda-se para o basquete. Vai! Olha o Gobert, cara. Totalmente enganado. Meio que o starter... Raul da fama, né? Cara, deve ser muito bom jogar de lado de um cara assim. Sério mesmo, meu. Um cara que é extremamente facilitador, tá ligado? Que bola. Meu Deus. Olha como a bola chega macia. Quê? Tipo assim, a bola chega na altura do arremesso praticamente já, tá ligado? Olha lá. Você não precisa fazer movimento nenhum, mano. Olha essa porra, mano. Caralho, olha isso, cara. Sério mesmo. Tipo assim... A bola... Quando a bola tava viajando, ele olhou pra ver onde o cara tava, mano. Cara, isso é surreal, mano. Ó, ó. Ó, ele olhou, viu? Cara, é muito... Caralho, cara. Tem que ter um QI muito pique. Tem que ter um raciocínio muito surreal, cara. Sério mesmo. O maluco é gênio mesmo, não tem como. Escolha de segunda rodada, velho. Bizarro. Como é que isso não... Cara, por que essa sorte não cai no colo do Celtic, cara? Como? Por quê? A quem interessa? Sorte ou competência do Nugget? Absolutamente sorte, cara. E depois de competência de transformar ele num jogador pica. Mas, absolutamente sorte. Olha isso. Você vê que é uma parada que ele faz direto, né? Não é uma parada pra dizer, caralho, fez uma vez, gênio. É extremamente normal pra ele. Recurso. Olha essa porra. Olha o meu Kisipi aí, ó. Saudade do meu Orlando Magic, cara. Que saudade do Orlando Magic. Olha essa porra, cara. Cara, olha essa porra. Vai tomando... Que é isso, cara? Olha o pericano do Franklin, ó. Cara, eu acho esse tipo de passe difícil pra caralho de fazer, mano. Mas não só pela força e tal, mas caralho. Mano, o maluco fez uma leiupe. Caralho, mano. Do lateral bola da defesa, mano. Caralho, mano. Que é isso? Que é isso, mano? Olha essa porra, cara. Que é isso, cara? Então, esse passe é difícil de fazer porque, pô, óbvio, tem o peso da bola, tem a distância, tem a força, mas, pô, também tu tem que calcular, tipo assim, o ponto futuro, né, entre grandes aspas, é o ponto futuro, né, que chama. Do cara tá correndo, conseguir pegar certinho pra finalizar, tá ligado? Porra. É meio complexo. Caralho! Assim, ele viu o que ninguém viu, velho. Não, mas eu vou te falar, isso aqui é jogada treinada. Olha o Gordon. Dois caras no topo. O Gordon fazendo screen. Isso aqui é treinada. Isso aqui é treinada. Olha lá. E o armador do Noé aqui, ó. Aí, Fefe, olha o armador do Noé. Ih, caralho, o cara tá sozinho. Aí o armador do Noé aí, ó. Que vai comandar a nova dinastia do Chicago Bulls. Olha isso, mano. Ó o meu Orlando Magic. Olha lá. E o Frank Wagner lá, sendo feito de bobo. Sempre, sempre ele. O time do Noé. Eu tenho que ser honesto. Isso foi uma jogada. Ele sabia que ele estava com a nova dinastia. E o que você fez? O que você fez? O meu... O Donchich com a nova dinastia do Noé. O que você fez? O Irving finita a ele. Isso aqui foi só pra me atacar? Foi pessoal? Eu senti Nossa Olha o que se pia Caralho Final do jogo Cara, parando pra pensar agora O Denver perdeu uma galera, né, velho? Por que não queria pagar? Olha isso Caralho Olha esse passe laser Laser pass Não, o Denver agora que perdeu o KCP é outro time, mano Outro time total Nossa Cara, eu acho esse kit do Wizard bonitinho, mano Tô sozinho Me encontro sozinho Tô sozinho Tô sozinho, legal Poxa, eu acho maneirinho, mano Acho bonito Excluindo o short A camisa é bonita, mas o short com a camisa fica muito bonita É, subiu de presente Calma aí que eu já solto Larguei 425 no São Paulo hoje Fiz errado? Cara, o Botafogo vai chocar o mundo hoje Caralho Que isso Jokic é gênia demais Surreal Cara Que prazer é assistir um vídeo assim Sério mesmo Tchau